Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou Pedro Freitas, nós estamos hoje na Avenida Barão de Estudartino Meireles seguindo em direção à Avenida Beira Mar de Fortaleza e a gente vai caminhar pelo bairro Meireles, esse que é o bairro com maior IDH de Fortaleza conhecido por ser o bairro nobre da cidade aqui próximo também fica a Aldeota, vocês já viram várias vezes aqui à minha esquerda está um prédio da Unimed vamos fazer uma caminhada gostosa essa daqui é uma das avenidas mais conhecidas da cidade, Barão de Estudart hoje é domingo, então muita coisa está fechada são mesmo as coisas essenciais como farmácias, padarias mas essa daqui é uma região que eu considero muito tranquila para caminhar, para andar primeiro porque é um bairro nobre, então tem uma certa segurança maior mas aqui também fica o Palácio da Abolição, que é a sede do governo do estado do Ceará é lá que o Camilo Santana, nosso governador do Ceará nosso governador, ele trabalha a casa do governador também fica próxima bom, estou vendo que tem uma barreira lá na frente, não sabia espero que dê para passar, senão a gente vai ter que cortar pelas ruas do bairro quero muito mostrar o Palácio da Abolição para vocês lá também fica o mausoléu do presidente Castelo Branco que foi o primeiro presidente cearense ele que foi presidente na ditadura então, algumas pessoas criticam também que haja esse mausoléu, que haja uma homenagem avenidas com o nome dele enfim, não vamos entrar nessa questão mas é muito bonito o mausoléu em homenagem ao ex-presidente Castelo Branco eu acho que dá para passar devem estar fazendo alguma intervenção ali creio que de obras aqui fica o Vila Camaleão que é um bar muito conhecido essa região também eu já morei aqui do lado quase a gente era acostumado a ter ser fechado às vezes por conta, por questões políticas mesmo de segurança como os ânimos no Brasil de alguns anos para cá estão acirrados então sempre houve manifestações para cá também lá para o lado da Assembleia Legislativa então a segurança era redobrada mas eu estou vendo aqui que na verdade é por conta de obras que está interditado aqui do meu lado direito se a gente seguir fica a comunidade do Campo do América então a comunidade dentro do Meirelles sol começando a descer e aqui o mausoléu bom muito legal a avenida como a avenida está ficando muito parecida com a desbarga da Moreira que eles reformaram e é toda de calçamento né a calçada também está muito bonita bom você é turista não conhece essa parte aqui? venha conhecer aqui o mausoléu presidente de Castelo Branco não é muito vendido como ponto turístico não mas é um ambiente legal para você tirar foto adentrar mais a nossa cidade aqui ficam hospitais e clínicas também então é muito conhecido ali fica o Palácio da Vice-Governadoria então vamos subir aqui no mausoléu é um ambiente muito bonitinho muito interessante e aí conta um pouco da história dele vamos descer oi, eu estou filmando a avenida Varão de Estudas um todo para o YouTube YouTube ali é do YouTube aí está filmado, pode? pode, é um espaço público estou só mostrando o ambiente é um espaço público e aqui, seguindo direto a gente chega na avenida Beira Mar de Fortaleza oi amigo, só uma informação só me dar uma orientação oi essa área aqui é de segurança e qualquer filmagem tem que ser autorizada pela assessoria de imprensa do Palácio só para a pessoa parar de filmar por favor eu estou filmando a avenida como eu estou dizendo para o senhor uma área de segurança mas a área de segurança é até onde? até delimitada? da Rui Barbosa até a Nunes Valente da Beira Mar até a... então nenhuma dessas ruas pode filmar nada aqui o entorno do Palácio por enquanto só com a autorização do assessoria de imprensa do Palácio aí faça a gente quando eu sou passado ali da esquina você pode filmar se eu quiser mas essa área aqui nada ao redor do Palácio tá certo tá bom ah gente tudo no Ceará a gente tem que pedir permissão para filmar não consigo entender parece que a gente vive numa ditadura me desculpe mas a gente entrar na estação de metrô tem que pedir permissão para filmar a gente entra numa praça tem que pedir permissão para filmar isso não existe isso é um espaço público isso não existe aqui é o Palácio da Abolição muito bonito não pode ser mostrado imagina só ter que pedir permissão para filmar a rua aonde que existe isso? isso aqui é a Casa do Povo a gente que paga isso daqui quando a gente foi fazer a gravação na Assembleia Legislativa de frente Casa do Povo também quiseram parar minha gravação enfim essa daqui é a Avenida Moreira da Rocha e vocês estão vendo isso é muito chato dá uma tristeza tão grande que a gente sai de casa se arrisca nas ruas para filmar e aí a gente quer impedir o nosso trabalho de filmar onde que está a liberdade de expressão e muito me surpreende porque o governador do Estado é o Camilo Santana do PT que fala tanto em democracia em liberdade de expressão e aí tem essa não existe né tudo tem que pedir permissão outra vez fui gravar no passeio público a mesma coisa uma praça pedir permissão para gravar num praça você já viu isso é ridículo descendo a Barão de Estudas a gente está chegando nas proximidades da Avenida Abolição tem esse nome porque o Ceará foi o primeiro Estado a abolir a escravidão muito interessante né antes dos outros Estados essa avenida ela é uma tem uma leve inclinação de ladeira né e aqui a gente vai chegando numa região que é mais hoteleira então você que já veio para Fortaleza talvez ficou aqui hospedado por aqui perto lá na frente ficou Habibis Muita gente quando vem para cá né Fortaleza depois de curtir a beira-mar eles vão para o Habibis só parar aqui porque tem coisa prendendo meu pé que e no E aqui ficou Habibs, parte de trás de Dravetru, e aqui em cima ficam as mesas, mas acho que não está aberto nesse momento para comer aqui. Aliás, tem umas mesas assim ali, então até acho que esteja funcionando, mas de forma reduzida, né? Aqui nós chegamos na Avenida Abolição, que é a continuação da Monsenhor Tabosa, que vem lá do centro da cidade, que também é a Avenida Leste, eu acho. Tem que esperar o sinal abrir para atravessar, e aí a gente vai seguir lá para pertinho do Aterro da Praia de Iracema, e a gente segue no espigão para mostrar para vocês. Acho que agora vai dar para atravessar. Estamos cruzando a Avenida Abolição. Hoje o pôr do sol parece que vai ser muito bonito, porque quase não tem nuvens no céu, então veremos um degradê no céu, acredito. Agora, que horas são agora? Cinco horas e sete minutos. A Avenida Beira Matalotada de carros e pessoas, começa a se formar um degradê no céu. Muito lindo, está muito lindo aqui. Para lá, cidade, continuação do bairro Meireles e Mucuripe. Vamos ver se o espigão dali está aberto ou está sim. Então vamos para lá. Atravessar aqui. Lá do espigão é melhor para a gente visualizar o pôr do sol. Então eu quero levar vocês até lá. Esse prédio foi reformado e está lindo também. A Orla de Fortaleza é uma das mais lindas do Brasil, né? Os prédios são um espetáculo. De onde que você fala? Deixe aqui nos comentários o nome da sua cidade. Eu adoro ver, saber de onde vocês estão me assistindo. O YouTube não me dá essa informação. Só diz o país. Mas tem muita gente espalhada pelos estados do Brasil e eu gostaria de saber. Olha como o céu está lindo. Eu foquei agora só no céu para vocês verem a silhueta que está. Deixa eu voltar aqui para vocês continuarem vendo a cidade. A tenda está em obras, né? Tem quase uma dona ali em cima. Tem gente lá em cima subindo também. Eu gosto de vida. Gosto de gente aproveitando a vida, curtindo os espaços, ocupando os espaços da cidade. Aos poucos a gente começa a ocupar de novo os nossos espaços, os nossos lugares com muito cuidado ainda. Mas eu não vejo a hora de tudo isso passar e a gente voltar a ocupar os espaços de Fortaleza. Como Fortalezaense adora ocupar. Eu acho que é do brasileiro, na verdade, né? Gosta de aproveitar cada espaço que é seu. O espigão está sendo desmontado, vai ser reformado. Agora vamos ter que ultrapassar isso aqui. Está em reforma, né? Falei, ainda está uma bagunça a nossa orla. Está lindona, mas ainda está uma bagunça. Está lindo demais. Vamos até o final do espigão. Pier, né? As pessoas chamam de pia, mas aqui em Fortaleza a gente chama de espigão, que é o nome em português mesmo, né? De pia. Eu acho lindo os espigões de Fortaleza. Eles são como mirantes, né? Eles permitem que a gente visualize o mar e a cidade. Essa é a nossa golden hour. É a hora dourada de Fortaleza. É a hora dourada de Fortaleza. Estamos chegando quase no final do espigão. E aí de lá vocês vão ter uma visão panorâmica da nossa orla. Estou chegando. Esse percursozinho 20 minutos saindo da Barão de Estudas, próximo da Santos Dumont, sendo parado por policiais. Chegamos aqui no finalzinho do espigão do aterro da Praia de Iracema. Muitas pessoas vêm para cá para ver o pôr do sol. Vêm casais também. Vêm muitas vezes aqui. Com amigos, com encontros. Vamos lá. Porto do Mucuripe. Mucuripe. Meireles. Aterro da Praia de Iracema. E Praia de Iracema. Esses são os bairros, né? Porque as praias, ao longo desse percurso aí que eu falei para vocês, tem Mucuripe, Ponta do Mucuripe. Tem a Volta da Jurema. Tem a Praia do Náutico. Praia Mansa. Aí aqui tem o aterro da Praia de Iracema. Tem a própria Praia de Iracema. Praia dos Crushes. Vamos até o finalzinho do espigão. Tentar andar até lá. Escalando as pedras com vocês. Cuidado quando vierem. Para não escorregar. Principalmente se tiver molhado por aqui. Mas essas aqui são até tranquilas de andar. Essas pedras. Tranquilo assim, né? Pra Fortaleza. Que já está acostumado. Nessas pedras. A gente faz assim. A gente olha só a próxima pedra. Conseguiu chegar na próxima pedra? Tá tranquilo. Tchau. 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 Com essa belíssima imagem Do nosso pôr do sol Em Fortaleza Eu agradeço a sua companhia sempre Nos vídeos Peço para que você se inscreva Deixe seu like Eu agradeço demais A sua companhia Muito obrigado a cada um de vocês Somos mais de 13 mil inscritos Um grande abraço E até o próximo vídeo Em algum lugar de Fortaleza